Vou botar o T9 pra chorar, calma aí Porra, tô chorando já, viado, com o barra 7 que tu fez na postada ali Cadê isso, tio? Cadê aí, meu baile fedido Tu botei esse nome mesmo, Zane? Meu Deus, se eu perder para o T9, eu desisto Meu Deus, mata, mano! Desiste mesmo, viado, não sei o jogador que fiz um Era, passou minha época Eu sou o jogador, eu nem jogo X1 Foi revelado no quê? Eu não fui revelado no X1? Foi revelado no quê? X4? Porra, que X4? Porra, tu é botequim, bicho, tu é botequim Vou começar a pegar leve com você Botequim, mano Tu acha que tu entra na minha mente? Não, mas eu tento, esse não importa Tá pior que tu entra, hein? 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 Olha, vejo pelo lado bom, seu já é melhor que o meu Vejo pelo lado bom, seu já é melhor que o meu Pra pegar gel, eu tô em c... o meu deus aqui tá é porque não tirou já eu tentei trânsito qualquer um é pior então o beck track beck track da o beck track de novo então com o beck track que tem o que tem o que tem o beck track que sabe o que é só as frases 29 na live não tem condição porra ele tá do meu lado já tá lá nos caminhão oi 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 e ele tá concentrado na base é concentrado e para o nosso que trado e eu vou dar só o que éi E aí E aí É lógico que eu não bugando Bug Eu tenho um Eu não posso deixar ele Eu, era pra estar no 200 Não, é FPS Eu tenho um analogico no FPS Oxi O analógico ganhei tudo no FPS ali em cima do FPS Nossa, olha isso Vai tomar no cu, velho Por que tu falou isso, cara? O cara já vai te fazer esse clipado, velho A dúzia na boca do cara, velho Só lembro ele colado, horrível Beleza, conta Tô suando, tô suando Ele é bem assim, tá bom, T9? É pra entrar na mente dele, velho Jogado novo Jogado novo é foda Tem que comer muito joguinho ainda, T9 Stake Eu vou ver se tiver outro time aqui Caralho, mano Desconecta esse Dine aí Opa, quem desconectou ele? Claro, eu vou desconectar Oh, o tio como aqui embaixo Cadê tu? Que baixa jogador de X1 no Kranco Meu time fala que rebante ele sempre perde Comigo aqui em si, são! Tá suave, cara. Ah, errei o Rude aqui, né? Morreu! Agora na cara, na cara, na cara, na cara! Caralho, mano. Tá me trecando aqui. Não precisa, esse cara não tem cabeça. Olha isso, não pega em cheio, nunca. Só o vermelho, só o vermelho! Deixa eu botar. Quando eu te enrolo o mate, ele 16, 15, 19... Quando eu jogo com ele, eu matei um Ban7, velho. A gente fica de novo, ele zica o cara mesmo. Ele zica o cara, viadeiro, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando, cara. Meu Deus, ele zica o cara. Ah não, eu caí, velho. Me interessa que tu errou esse cabelo. É, esperar tu subir, né? Mas tu subindo do bado. Certo? Calma. Vem, vem, vem. Mate não. Marquei um aí pra vocês. Bora, começou. Você sabe até a localização do X, não é ele? X, um player. Sem deserto, tio. Ou 12 ou 1 e sem deserto. Escolhe a 12 ou a 1, tio. Eu prefiro tudo e tudo. Olha isso, a mira na cara. Vai se fuder, velho. Que ótimo, velho. Pô, você quer uma peita aí, cara. Vai, 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 vai. Ah, não contou. A minha até em frente. Ah, não contou. A minha até em frente. Ah, não contou. Vai, 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 vai. Caralho. Você mata ele já ficaria liçado. Não consegui. Vai, vai, vai. Tá em vantagem. Mobile não buba. Fiquei de sair pra tu matar, tá vendo? Ah, ia foda. Tranquei, viado. Foi tu que se trancou, viado. Ah, eu tirei o gel, viado. Tá tremendo, tá tremendo. Sei lá que aconteceu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ah, mano, eu dei jogar x1, mano. É só gel, velho. Ah, não, não. Ah, não. Ah, não fui de boca pro AN, viado. Meu Deus, Angaro. Meu Deus. Olha isso. Ai, mano. Ele consegue dar capinhas. Tô caindo em cima do cara. Tô caindo em cima do cara aqui, velho. Deve ser raiva. Deve ter meta, deve ter meta esquerda. Ainda matei ele, cara otário. Ai, mira, puxou pra baixo sozinha. Ai, mira, puxou pra baixo sozinha. Ai, mira, puxou pra baixo sozinha. Porra. Tu vai ficar recuando, tio. Também. Tô bugado, caralho. Quer que eu faça o pernucho? Caralho, meu Deus, quase todo o time, viado. Tá precisando aqui. Tá precisando aqui. Tá precisando aqui. Padrão de mobile, straifando. Ah, tu quer que eu pule de boca? Ó, meu Deus, padrão, tio. Caralho, meu pé, caralho, meu pé. Caralho, meu pé, caralho, meu pé. Boa, puxou. Ah, pera. Pera, pera. Pera, pera. Nossa, os campos de x1 é assim mesmo, velho. Se não runchar não tem jogo. Caralho, 3. Não faltou. Não morre nunca. Oh, calma aí, calma aí. Agora eu tô na empresa. Caralho, cara de paraquedas. Ainda atravessou de 1, no mobile. Aqui, o cara, como eu falei, ó. Aqui, o cara, como eu falei, ó. Segui lá no pé, ó. Não faltou. Não faltou. Não faltou. Caralho, fiado. Caralho, fiado. Sai do estreco, mobile. Pedindo. Pelo amor de deus, mobile de fedida. Acho que vai ganhar de mim, mobile de fedida. É, já pode parar, desinstala o jogo, nunca mais joga postado porque um barra 7 não tem como e um beijo é nóis. Ah, Sticky! Ah, eu não sou peço não. Sticky o que, cara? Tomou um caceta aqui, Sticky, 7x2 pra mim. Confio. Então, sacode. Vou botar meu nick, vou botar meu nick. Bora contra o... Vai, vai.